Rapaziada, estamos na temporada dos TOTS! Ih, tem a Icon TOTS também, que isso? Que isso? A Icon TOTS é novo, é novidade, total. TOTS a gente tem todos os anos, melhor jogador da temporada. Agora, a Icon TOTS, eu não esperava, eu não esperava mesmo. Tá, tem o Pelé, a gente sempre tira o Pelé. E eu até preferi botar o Pelé, mas como tem um Icon TOTS aqui, gente, não tem a diferença aqui. Vamos botar o Icon TOTS e vamos ver se a gente consegue mais. E também vamos ver se a gente consegue os TOTS de fato, né? Benzema, Mbappé, Messi, Theo Hernandes, Militão, quem mais? Vocês estão vendo aí na tela. Bom, aqui já não tivemos a mesma sorte, mas caramba, velho, já deixa o like, gente. Se inscreve no canal e me siga no Instagram, tá? Link na descrição, no primeiro comentário fixo. Bora lá bater 200k, bora, 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 bora. Ó, tem um Rafa aqui que é um centurião, bem da hora. Joe Cole seria melhor, mas eu vou testar o Rafa, né? Tô dando oportunidade hoje. Aí vai lá e pega a mesma carta que pega sempre, quer ver? Tipo o Davis, que eu sempre escolho quando aparece. Ou o Rashford, né? Vamos de Davis, vai. Esse Davis aqui é bugado no FIFA, eu acho. Muito rápido, é muito rápido. Por enquanto, um jogador só desse universo TOTS, que acabou de sair. Eu tô gravando esse vídeo e acabou de soltar os TOTS, tá? Por isso que eu tô empolgado. Mano, é TOTS, 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 esquece, esquece. TOTS, mano, TOTS, TOTS, pô. Vamos pra cima, pô. Vamos fazer draft, jogar o time de time e pegar os TOTS. De Bruninho aqui. Mas, por enquanto, meio tímido aqui o negócio. Só apareceu um. Opa, Miliković Savic. Tem aqui, ó, uns bons jogadores. Vou botar o Rabiot. Eu quero mais, Iei. Eu quero mais, quero mais. Super novidade, então. I com os TOTS, mano. Pô, muito da hora. Será que tem um I com o TOTS do Pelé? Eu nem vi quais saíram de I com o TOTS. Eu sei dos TOTS. I com o TOTS, eu fiquei realmente muito surpreso. Esse King aqui é monstro. A gente tá com um time bom no geral, né? Tirando o atacante e o meio campo pelo lado direito. O resto tá legal. Até o Maguire apareceu. Dia de TOTS, aí o Maguire vem sorrindo. Mas não, não, Maguire. Você não ganhou TOTS, você não vai entrar no time. Será que vem de goleiro? Temos Donnarumma, Lopes, Chersney. Vamos botar o Chersney pra jogar pra gente? Cartinha linda. E parece que o draft tá bom. A gente precisa mudar dois jogadores, na minha opinião, aqui, né? Acho que vocês estão ligados quem são. O Gelson, Martins e o Aspas. Vamos ver se a gente consegue dois jogadores brabos. E um zagueiro também seria bom. Araújo, Araújo. Interessante. Vamos botar aqui no lugar do Martínez. A gente tem uma zaga boa, hein? Tão uma zaguinha bem legal. E agora veio laterais. Teve um cháu de zagueiro. Interessante, pô. Cháu de zagueirão, mano. Se liga, quem que a gente tira? Eu acho que quem vai perder a vaga vai ser o nosso amigo Araújo. Mas, cara, de TOTS. TOTS, TOTS mesmo, não veio ninguém. A gente tem um I com TOTS. Apesar de ser novidade, tá? A gente só tem um. E não veio os TOTS puro. Os TOTS puro, já tô criando nomes para os TOTS, né? Mas vocês entenderam? Na cata que seria bom? Pô, eu não sei, cara. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, tem o Ávila, que é melhor que o Gelson Martins. Precisa de um atacante bom, né? Ah, ô! Jesus, tá muito linda essa carta, manos. Olha esse Benzema. Quem viu meu videozinho de votação dos TOTS, né? Eu não votei no Benzema. Eu acho que ele merece ganhar. Mas eu botei o meu ataque com Vini Jr., Mbappé e Messi. Eu acho que realmente Benzema, Messi e Mbappé seria o melhor caminho. Tanto é que foi esse trio de ataque que ganhou a cartinha TOTS. Eu só botei o Vini Jr. porque é brasileiro e eu gosto do Vini Jr. E ele realmente fez uma grande temporada ano passado. É que assim, o melhor jogador... São os melhores jogadores do ano de 2022, hein? Ele fez uma temporada boa ano passado e começou bem a temporada também e fez uma boa Copa do Mundo. Então ele fez o ano de 2022 muito bom, na minha opinião, o Vini Jr. E por isso que eu votei brasileiro, aquela coisa toda. Mas Benzema, mano, que isso. Já temos nosso atacante, hein? Simplesmente tiramos o Benzema. Nossa, o draft tá lindo, gente. Tá coisa maravilhosa. Calma aí. Cruyff. Seria épico botar o Cruyff pra jogar. No gol antes tá bem. Volante essa tática não tem, mas tô pensando em botar esse volante aqui, hein? Porque olha só, se eu botar o Cruyff, eu já vou querer botar o Benzema pra jogar. Será que eu boto o Cruyff de ponta? Será que rola isso? Ele joga de meio campo atacante. Só se eu tentar um time mais ofensivo e botar o Cruyff no lugar do Rabiot. É, dispensar. O que vocês fariam aqui? Tá? E um de... Ah, esse cara joga na zaga também. Ah, então vamos botar ele. Então vamos botar ele. Aí a gente vai ter uma zaga melhor. É isso. Poderia... Nossa. Eis a questão. Pegamos esse Messi ou tentamos a sorte pra tirar o Tote do Messi? Então vamos pegar esse Messi e depois a gente vai fazer mais draft caçando o Messi Tote. Porque agora que abriu a temporada de Tote, a gente vai caçar esses caras tudo, mano. E eu ainda tô caçando o Ney Centurion, tá? Não desisti não. Ele vai aparecer aqui ainda. Nossa. What? Ok. Sai, 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 Jelson Martins. Rapaz do céu. Que isso, mano? Que coisa linda, velho. Que coisa linda, velho. Língua. Mano. Nossa, maravilhoso. Na moral. Pra fechar com quem? Tá. Vou botar o Stephane aqui. Deixa eu dar uma olhadinha nesse backhand direito aqui, cara. Joga de meio campo central e ponta direita também. Aí, ó. Tem passe bom pra caramba. Tem até o ritmo bom pro backhand, que nunca foi um jogador muito veloz, né? A condução dele é boa. O físico dele é ok. Cartinha, monstra. Icon, dot. Maravilhoso. E esse Messi, acho que joga de ponta também, né? Ah, pior que não. Não joga de ponta. Ó, o Benzema vai ser nosso atacante, tá? Então já vai ser titular. Ele vai de titular mesmo. O aspas vai começar no banco. Esse volante eu vou botar no decorrer do jogo, mano. O Messi vai começar no banco também. Infelizmente, Messinho. Cara, se liga, hein? Quase 90 de classificação, hein? Tamo perto. Tamo perto, pô. Ih, deu 90 de classificação. Mano, que dia maravilhoso. 90 de classificação. Icon, tot. Tot do Benzema. Mano, deixa muito like, vai. Deixa muito like que a gente vai caçar muito. Vamos voltar agora com a frequência dos drafts. Pode ter certeza. Se continuar assim e ir mandando as cartinhas da hora, a gente vai fazer muito draft. Vamos pegar o treinador. Ó, esse treinador aqui nos deu mais entrosamento. A gente foi pra 17. E temos o nosso time aí, tá? É uma tática que eu não gosto muito de jogar. Porque ela é muito ofensiva e eu sou péssimo na defesa. Vocês sabem disso? Eu sempre falo isso. Eu marco muito mal. Ainda mais nesse F23. O F22 até marcava melhor. Mas, no final das contas, o time ficou legal, né? Pelo menos, mesmo perdendo, a gente vai ter uma experiência de ver umas cartinhas bem legais aqui. O jogo começou, pior que eu não vi o time deles, mano. Eu não vi o time deles. Ó o Rafa. Rapidinho, hein? Oxe, errei aqui o drible, mano. Ai, ai, ai. Eu vou tomar um gol agora. Boa, meu zagueiro. Boa jogada. Boa bola do Benzema. Davis. Bateu, pegou o goleiro. Vai lá, Beck. Mostra pra gente. O que tu é bravo? Esquece. Luzamento horripilante do Beck. Marquinhos vai ter que parar o Ayaoran aqui, mano. E é rápido demais. Ai, Marquinhos. Foi bem. Ai, ai. Sobrou pra ele. Não. Tomei. 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 Nossa, mano. Sempre tomo um gol vacilando. Passe, assim, no meio da zaga. Impressionante. Calma que a gente tá aquecendo aqui ainda. Ó o Marquinhos perdendo na velocidade. Ah, Marquinhos. A bola procurou o cara. Tá tenso pra gente. Tá tenso pra gente. Tá tenso pra gente. Jair vai ter que salvar muito a gente. A zaga tá ruim. Oxe, não dá pra tirar a bola. Vai Benzema. Ai, mano. A gente não tem demais. Caramba, passou com a bola. Boa. A zaga fechou bem agora. Oh, oh. É o Pelezinho dando show. Bolão. Na trave. Que isso, mano. Voltou pra ele. Ele já era pra estar tomando uma goleada. Tá impedido. Valeu nada, não. Boa jogada. Faz o gol. Ai, perdeu. Não pode, Rabiô. Olha a zaga. Olha a zaga. Não, minha zaga. Ai, 2x0. Ó o Benzema. Nossa, brabo. Tô puxado. Ai, como que não entrou também, pô. Sacanagem. Marquinhos perdendo na cabeça pro Grisman. Aí, aí, esquece, né. Boa jogada. Boa jogada. Ai, bequenzinho. Tô queimado. Boa jogada. Vai, Davis. 2x1. Calma, tamo aquecendo. Tamo aquecendo. Foi um chute bem fraco do Davis, tá? O goleiro aceitou. Mas gostei. Aceitou, tá valendo. Esse maluco é muito rápido, mano. Boa. Ó, o Benzema joga muito. Que isso. Ai, goleiro. Opa, opa. Ê, pênalti demais. Pênalti. Mano. Ele já tinha passado. Meu jogador já tinha passado com a bola, cara. Ah, foi muito pênalti. O goleiro derrubou na moral. Vamos lá, gente. Segundo tempo. Vou botar o Messi aqui na ponta direita mesmo. E tô pensando em fazer uma doideira, hein. Botar o Pires no meio campo. E vamos botar o Manézinho pra gente ganhar um pouco de velocidade aqui na ponta. Mais velocidade. Olha isso. O cara erra o passe e dá certa a jogada. Vai entender. E eu parti correndo com o meu zagueiro antes de ele passar. Ainda bem que o King é King, pô. Esquece. Boa jogada. Messi. Ai, catou o goleiro. Jogadaça do time. E aí, pô. Ai, vou não tomar. Boa, perdeu. Caraca, defesaça, rapaziada. L lance perigoso. Ô, Marquinhos. Pensei que... Ah, Marquinhos, sacaneu agora, hein. Ai, meu goleiro tá catando pra caramba. Bola no meio, hein. Boa. Cara, o goleiro tá catando tudo, gente. Segundo tempo, nosso time não tá jogando nada. E o goleiro tá catando tudo e mais um pouco. Agora vamos tomar. Impossível. Boa. Vai, Chárez. Vai. Boa, caramba. Vambora, vambora. Pelézinho, hein. Eu faço. Tá, agora não tem como. Depois de uma chuva de oportunidades, Aya Oran marca. 3x2. 3x2 pra não ser tão, tão injusto. Mas a verdade é que se não fosse o Chersney, hoje ia ser uma goleada daquelas, mano. Pegamos um cara que jogava bem no ataque. A defesa dele era ok até. A gente teve até a oportunidade de fazer mais golzinhos, mas não conseguimos. Mas ele era bom demais no ataque. Gostei dos icons TOT e dos TOT também, obviamente, né? O Benzema é muito bom, tá? Muito bom. Vamos caçar mais aí pra ver o que dá. Tamo junto. E até mais. Ah, comenta aqui qual TOT você conseguiu já no Draft ou no Ultimate Team.